Eu estava toda empolgada para fazer a roda e eu acredito muito que nada acontece por acaso, então existe um propósito por trás de tudo, às vezes a gente não consegue entender, mas a gente precisa confiar, inclusive a espiritualidade para mim significa muito isso, aprender a dar significado às coisas, parar de viver em vão, parar de achar que, enfim, em um mundo que é feito de energia existem coincidências, não existem coincidências porque está tudo conectado, então você pensa na pessoa e você encontra a pessoa, você pensa na pessoa, a pessoa te manda uma mensagem, isso não é uma coincidência, está tudo conectado, então dentro desse pensamento eu pensei de deixar essa mensagem aqui para vocês hoje no feed, algumas pessoas talvez não conseguiriam estar ao vivo, mas quando acessarem aqui o meu perfil vão encontrar essa mensagem e eu estava muito empolgada para fazer a roda de hoje, mesmo assim, assim, é um assunto que está muito vivo dentro de mim e... Ia, Maitê... Um assunto que está muito vivo dentro de mim e, assim, eu sempre... Eu acredito muito que a boca fala do que o coração está cheio, então as rodas nada mais são do que um livro aberto da minha vida, às vezes eu não compartilho o fato em si, mas o que eu estou aprendendo a partir desse fato, eu acredito muito que tudo que chega no nosso caminho chega para nos mostrar alguma coisa, para nos fazer perceber alguma coisa e eu realmente deixo os acontecimentos que acontecem para mim, não comigo, de certa forma me ajudarem a evoluir, sabe? Poder compartilhar isso com vocês é muito bom, inspira não só outras pessoas a olharem para dentro, mas eu acho que me ajuda a organizar internamente. E o que eu queria falar hoje é sobre o exercício de você se resgatar, você com você, para você? Às vezes a gente vive momentos tão desafiadores na vida, às vezes dentro de um relacionamento, eu, no meu caso, na maternidade, eu estou me descobrindo, me redescobrindo, me encontrando, me reencontrando, depois de uma mudança muito grande, né? E é tão comum durante a transição entre uma antiga versão sua e a nova que está se formando, você se sentir perdido. E eu, em diversos momentos, me vejo nesse lugar, sabe? E aí eu pensei, caramba, como tem sido importante eu praticar um exercício de me resgatar, me resgatar mesmo, e me reencontrando em cada passo que eu dou. Em tantas vezes eu me sinto perdida, sabe? Sem saber quem eu sou, sem saber quem eu estou me tornando. E aí eu sempre cultivo um pensamento, assim, me relembro que, quando a gente está em obra, mesmo, quando você está vivendo dentro daquele caos, você não consegue ver, imaginar o resultado final. E o que a gente precisa fazer é justamente continuar trabalhando. Então, continua trabalhando em você, que daqui a pouco você vai estar abrigando aí, sabe? Você vai ser o seu abrigo. Então, eu penso muito isso, assim, nas minhas transições. E aí eu pensei que não só a maternidade, mas às vezes situações da nossa vida, do nosso cotidiano, por exemplo, excesso de trabalho, às vezes um relacionamento conturbado, um fim de um ciclo, que às vezes pode ser muito doloroso, a maternidade, que é o meu caso, muitas vezes faz a gente se sentir perdido, fora dos trilhos, né? E aí vem aquela vontade de você se reencontrar. E como que a gente faz isso? Então, era isso que eu queria abordar na Roda das Oito de hoje. Essas, umas práticas, assim, de autorresgate, de auto-amor. E trabalhando sempre e reafirmando que a espiritualidade pode, sim, te ajudar a você se reencontrar. E se você estiver buscando pela mesma versão sua de antes, saiba que você não vai encontrar, mas sim um novo você que está surgindo a partir das mudanças que você está vivendo. É um pouco de abandonar quem você pensou que você era para que você possa se tornar quem você verdadeiramente é. E essa transição, ela é muito importante. Então, enfim, tantas coisas que surgem a partir desse entendimento, sabe? De que é importante a gente parar de buscar quem a gente era, e sim que a gente possa se abrir para essas mudanças que estão acontecendo. Existe uma crença muito enraizada de que mudar é ruim, e mudar não é ruim, a vida é movimento, tudo está mudando a todo instante. Então, permitir que as mudanças aconteçam, sabe? Deixar mesmo que a vida se encarregue de colocar no seu caminho o que precisa chegar e de tirar também o que precisa ir. Nesse processo, a gente vai aprendendo a trabalhar o desapego, entendendo que à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai se iluminando, você não vai juntando cada vez mais coisas, você vai abrindo mão do que não tem necessidade de estar com você. É um movimento ao contrário, né? Ao invés de ir somando, trazendo cada vez mais coisas, é você poder... E estão me ligando. É você poder ir desapegando, deixar as coisas irem. E hoje eu entendo que isso é a iluminação. Então, como é difícil, né? Muitas vezes praticar esse desapego, mas super importante, super necessário para que você possa se reencontrar. e quando eu olho para o que eu estou vivendo, nesse momento, assim, como eu falei para vocês, e muitas vezes eu me sinto perdida, tem me vindo um questionamento forte, assim, de, tipo, aonde está a Marina? E o que eu queria trazer para vocês hoje é justamente aonde está você? Aonde você se encontra com você mesmo, na sua rotina, no seu dia a dia, dentro dos desafios que você está vivendo? É muito fácil a gente se abandonar quando a vida traz uma aprovação, quando a vida exige um pouco mais de nós. E eu vejo que o preço desse abandono, ele é muito alto. Por mais que pareça que fazer algo por você seja já um preço alto, é muito maior quando você se abandona. Então, eu tenho tentado trazer para a minha rotina, para o meu dia a dia, pequenas coisas que fazem eu me conectar comigo mesma de novo. pode ser simplesmente lavar o cabelo no banho, um momento que eu estou ali me reconectando comigo, trazendo mesmo a atenção para o meu interior. Pode ser depois que a Maitê dorme, às vezes o dia inteiro em função com ela, resolvendo coisa e trabalho e tudo mais. E quando ela dorme, eu penso, esse momento é meu, peraí que eu vou fazer meu chazinho, vou sentar aqui no sofá, vou apreciar esse momento na minha companhia. São coisas simples, que podem parecer até bobas, mas que fazem um bem enorme. E só quando você começa a praticar, quando você começa a exercitar, a realmente colocar esses momentos na sua rotina, que você vê como faz diferença. Então, claro, esse vídeo não vai ser do tamanho de uma live, com os textos eu compartilho com vocês, mas tem um propósito nessa mensagem, de você se resgatar de onde você estiver. não deixar as situações externas, as circunstâncias que estão acontecendo, fazer com que você se deixe para depois, sabe? Porque é você com você até o final. Então, se você não cultivar, se você não fizer de você um bom lar, fica muito ruim de habitar aí dentro. E é importante a gente começar a fazer mais do que a gente gosta. Às vezes, eu gosto de fazer, eu gosto de viajar, e nesse momento eu não estou conseguindo viajar. Então, encontrar outros meios, ser flexível e conseguir inserir na sua rotina pequenas coisas que te tragam um prazer, que te façam você realmente sentir conectado com o seu interior, sabe? Às vezes, você dança, gosta de dançar, e há milhares de tempos não dança. Põe a música que você gosta e solta, sabe? Às vezes, você gosta de tocar um instrumento, e há muito tempo não pega esse instrumento para tocar. Faça mais isso por você, porque é assim que você vai alimentando essa chama da sua própria presença. E isso independe do lugar onde você está, do que você está vivendo, porque a graça está em você, não fora. Só que o nosso olhar está tão pro externo que, de fato, a gente se desconecta disso, e fica achando que a gente precisa de coisas externas para encontrar a nossa própria felicidade. E essa busca gera muita frustração. Às vezes, a pessoa consegue muitas coisas no mundo externo, mas está totalmente desconectada dela mesma. E aí, ela nunca se sente bem, porque ela não se sente em casa. Então, talvez, se a gente começar a fazer essa busca primeiro do lado de dentro, a gente vai começar a buscar por coisas do lado de fora que realmente façam sentido, que realmente tragam preenchimento. E eu vejo que esse é um caminho que a gente colhe muitos frutos, sabe? As nossas relações melhoram, porque a gente melhora a nossa relação com a gente mesmo. As nossas relações com o mundo, com as pessoas, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, são reflexos da maneira como a gente se relaciona com a gente. Inclusive, o trecho que eu queria compartilhar na roda de hoje e que eu vou compartilhar nesse vídeo é sobre isso. É desse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, esse livro aqui, que eu já indiquei várias vezes, e fala justamente sobre os relacionamentos. E diz assim, Parece que a vida é feita de relacionamentos. Temos relações com tudo que nos cerca. Agora, por exemplo, você está tendo uma relação com este livro e comigo e minhas ideias. As relações que você tem com objetos, alimentos, clima, transporte, e com pessoas, refletem o relacionamento que você tem consigo mesmo. E este, por sua vez, é grandemente influenciado pelos relacionamentos que você, quando criança, teve com os adultos que o cercavam. Muitas vezes, o modo como os adultos reagiam conosco nessa época é o modo como reagimos conosco agora, tanto em termos positivos como negativos. Pense por um instante nas palavras que você usa quando está se repreendendo. Não são as mesmas que seus pais usavam quando o censuravam? E como o elogiavam? Tenho certeza de que você usa os mesmos termos quando se elogia. É possível que eles nunca o tenham elogiado. De modo que você não tem ideia de como se elogiar, e provavelmente, e provavelmente, pensa que não possui nada digno de elogios. Não culpo seus pais por isso, porque somos todos vítimos de vítimas. De maneira nenhuma, eles poderiam lhe ensinar algo que não conheciam. As relações são espelhos de nós mesmos. O que atraímos sempre reflete nossas qualidades ou nossas crenças sobre relacionamentos. Isso vale igualmente para um chefe, colega, amigo, empregado, amante, cônjuge ou filho. O que não gostamos nessas pessoas são coisas que nós mesmos fazemos ou desejaríamos fazer, ou então, em que acreditamos. Nós não os atrairíamos ou as teríamos em nossa vida se elas, de certa forma, não nos completassem. E é justamente sobre isso, sobre reconhecer que o relacionamento que a gente tem com a gente importa. Sabe? Às vezes, você é tão duro com você, não consegue reconhecer que você já chegou em lugares que um dia você já quis muito chegar lá, e quando chega, não valoriza. Rapidamente cai na rotina e vira só mais uma conquista que passa despercebida. Então, é alimentar, melhorar essa relação que você tem com você, porque a vida fica muito mais prazerosa dessa maneira. Você começa a se conectar com coisas que realmente têm a ver com você, porque você está encontrando o seu centro. Todas as coisas encontram os seus devidos lugares quando você encontra o seu, quando a gente encontra o nosso. Então, trabalhar para realmente encontrar o seu lugar. E essas práticas de amor próprio, de realmente alimentar essa chama da sua vida, da sua presença, de estar na sua companhia, seja tomando um banho, tomando um café, vivendo um momento que é só seu, sabe? Na sua meditação, na sua prática de exercício, tomando o seu chá, o que for, resgate momentos onde você aprecie a sua própria presença. E você vai ver como a sua vida vai mudar, porque você vai se sentir nutrido. E quando você está nutrido, você tem energia suficiente para continuar nutrindo. Os que também precisam da sua nutrição. Se você está se alimentando só de escassez, só de pensamentos densos, só das dificuldades que você está enfrentando, você não tem para oferecer. Cada um dá o que transborda do lado de dentro. Então, você precisa cuidar de você para poder se preencher a ponto de transbordar. E aí, tudo ao seu redor muda também. Eu espero que isso tenha feito sentido para você no dia de hoje. Que pena que eu não consegui entrar aqui ao vivo, mas nada por acaso. E essa era a mensagem que eu tinha, tanto para mim quanto para você que está aí do outro lado me ouvindo e que por alguma razão se conecta comigo. Tá bom? Um super beijo para vocês e se tudo der certo, até quarta-feira na nossa roda da manhã. Um beijo. Boa noite. Boa noite.